Dá mais um passeio de câmera, vira a câmera pro outro lado, vambora, eu vou mostrar, vamos voltar pra mostrar pra todo mundo. Já saí, já foi pra Curitiba, onde é que nós estamos? Vamos lá no estádio de Curitiba. Alô, Curitiba faz frio nessa câmera de Curitiba. Aê, vamos lá. Valeu, Paraná. Que Paraná, cara, Brasil inteiro. E vamos sair de Curitiba e vambora BH.